Oi, amores! Tudo bem com vocês? Pessoas maravilhosas que me acompanham. Gente, hoje o vídeo é bem legal. Hoje eu vou fazer o quê? Envelopar essa mesa aqui. Esse aqui é um contact de envelopar mesa. Eu comprei no Mercado Livre. Aqui, ó, ele tem, eu acho que um, acho que é um por, não, dois, um por dois, acho que é um metro, assim, por dois de comprimento. Eu comprei ele no Mercado Livre. Ele é próprio pra poder envelopar mesa. Gente, essa mesa de vidro aqui, quando eu comprei ela já faz um tempo, ela não é conjunto dessas cadeiras. Ela vem em outras cadeiras. Só que, na época, eu quis fazer esse joguinho porque as cadeiras eram, tipo, meio marrom, sabe? Que tava lá no site. Eu comprei essa mesa no site da Americanas e tava com umas cadeiras marrom. Então, eu não ia ser, assim, a cara da minha casa. E eu queria uma mesa com duas cadeiras cor-de-rosa e quatro cadeiras brancas. E essas cadeiras tavam em alta quando eu comprei. Essa mesa aguentou toda a reforma da casa. Lembra que eu quebrei aqui a parede. Fiz toda a reforma e essa mesa aqui, aguentando todo o tranco, gente. Ela não tá arranhada, só que ela é muito chatinha pra ficar limpando. Então, assim, tem hora, tem coisas na vida, né? Eu poderia ter comprado já uma mesa toda branca, laqueada, mas tem coisas na vida que a gente tem que passar. Como eu disse no vídeo pra vocês, a gente tem que passar pra poder aprender, né? E o que que acontece? Essa mesa aqui estressa demais. Por que que estressa? Eu tenho um janelão aqui. A minha casa fica no alto. E parece que todo pó do bairro vem pra dentro da minha casa, gente. É uma loucura. E todo dia de manhã a gente acorda o quê? Com uma camadinha de pó em cima dessa mesa. E é uma coisa cansativa, porque toda hora a gente tem que passar um paninho. Porque dá aquela sensação que a casa tá suja, que tá com pó. Então, assim, é uma coisa que é um desgaste pra mim quanto pras meninas. Principalmente pra Isabela, porque a Isabela toda hora tem que vir aqui com um paninho e passar o paninho. Passar o paninho, porque ela fica nervosa vendo aquela camadinha de pó. Aí, pra resolver, eu comprei isso aqui. Eu pretendo trocar essa mesa. Não sei quando esse ano eu pretendo trocar e dar essa mesa pra minha irmã Suzy. Mas agora eu estou meia sem condições, né, gente? Porque começamos o ano aí, estamos ainda nessa pandemia. Não sabemos o que vai acontecer. Eu tenho outros planos, outras coisas, né? Eu trabalho com eventos. Vocês sabem que desde o ano passado que estamos sem eventos, sem trabalho nessa parte. Então, assim, tá sendo um pouquinho complicado fazer contas. E eu tenho outras prioridades. Eu quero dar um jeitinho nessa parte aqui da sala de jantar. Mas com recursos mesmo. Quero pintar essa parede. Agora eu vou fazer isso aqui na minha mesa. E eu falei, ah, não. Aí eu estava vendo vários vídeos e vi esses contact pra mesa. Eu comprei no Mercado Livre. Eu vou deixar o link da onde eu comprei. Aí eu paguei R$65,00. E eu falei, pô, R$65,00? Mesmo quando eu for trocar minha mesa, e eu dar pra minha irmã, que eu quero uma mesa de oito cadeiras. Porque sempre duas pessoas ficam meio que complicado pra... Porque seis pessoas já é a família, só a família. Aí vem o namorado da Nicole, aí vem um amigo e tal. Não tem onde sentar, porque a mesa já é pras pessoas aqui de casa. Então, meus planos é uma mesa de seis cadeiras. Ou fazer uma mesa aqui na cozinha, é coisa pra frente. Pô, pra frente. Mas, enfim, vou envelopar. Quando eu for dar minha mesa pra minha irmã, já vai envelopada. Olha que maravilha. Um beijo pra você, Suzy. Te amo, viu? E comprei, paguei super barato. E agora vamos lá, né, gente? Eu vi que é bem fácil de colocar. Eu espero que seja. O amor tá pra chegar. Vou ver se ele me ajuda nisso. Mas, por enquanto, eu vou limpar. Vou desengordurar, bem desengorduradinha a minha mesa. Pra poder fazer a aplicação do nosso contact. E ficar uma mesa totalmente diferenciada. O legal é isso, né? Porque tô com uma mesa com vida incolor. Vou ter uma mesa laqueada branca. Então, bora lá comigo. Gente, peguei um recipiente assim, ó. Vou colocar água. Porque eu vi assim, tá? Na internet. Vou encher de água. E vou colocar detergente. Ó, água com detergente. Eu vou desengordurar a mesa. Vou dar uma limpadinha. E é bom colocar com essa aguinha, tá? Você tem que borrifar essa aguinha aqui com detergente. Pro papel poder dançar. Pra você poder ir colocando. Mas, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Gente, vem nesse tubo aqui, ó. Que legal. É super protegido. Vem nesse tubinho aqui. Vou deixar ali. Vou tirar a minha toalhinha. Eu vou passar um paninho pra tirar o pó. Tem uma toalhinha aqui, ó. Eu só vou tirar o pó assim. Gente, é bem simples. Ó, se vocês verem, a mesa aguentou bastante obra. E ela tem alguns pontinhos de arranhado. E aguentou, né, gente? É uma guerreira. Mas, enfim. Vamos melhorar, né? Aí, eu vou tirar o meu papel aqui. Gente, vem super embaladinho. Chegou super rápido. Olha, minha gente. É enorme. Pra mesa toda. Eu vi que não veio espátula. Mas, eu acho que eu tenho espátula aqui em casa. Os papéis de parede, ó. Vai dar certinho. Pra minha mesa. Vai ficar muito linda. Ó. Passei sabão. Na mesa. Tá? Fiz essa espuminha. Pelo que eu vi, tem que ser assim. Passei sabão. Vamos lá. E aí, ó. Passei. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mas não vai dar pra aproveitar Porque tá tudo zoado já E tá assim, ó Coloquei Agora eu vou esperar secar Pra poder virar a mesa Gente, deu um pouquinho de trabalho Porque você tem que colocar muito sabão Embaixo Agora eu vou esperar secar Pra poder virar Acho que é só mais tarde Agora eu vou pra academia E a hora que eu chegar, aí eu viro e corto as rebarbas Mas eu vi aqui por baixo da mesa que ficou com bolha Vamos esperar secar pra ver como é que fica Mas acredito que uma bolinha ou outra fica, né gente? Porque ninguém é profissional Música Tá molhado ainda, tô sentindo, ó Você vê que vai saindo sabão Tá saindo, ó Sabão ainda Acredito que só vou conseguir virar amanhã Música 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 Gente, já é outro dia Música 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 Música